Ele mudou a minha vida Todo dia lá, num bar e num farriá A minha vida era bebê, andava só loucão Era dinheiro pra cá, na vez da hora pra lá Mulheres lindas, casa pop, festa na mansão Todo dia, toda hora, amigos, relógios da hora Andava no caminho mal, tudo era ilusão Mas um dia na minha vida entrei num beijo sem saída Achei que não ia sair mais Foi quando ouvi uma voz dizendo assim para mim Filho, eu estou aqui, se você quer sair Levante suas mãos e vinha comigo então Disse, eu quero o senhor ser campeão vencedor Ele mudou a minha vida, reescreveu a minha história Agradeço a Deus na minha vida, é só vitória Pra ele eu canto, eu canto sim Me fez campeão pro mundo, eu já morri Outro dia lá, num barzinho farriá A minha vida era bebê, andava só loucão Era dinheiro pra cá, na vez da hora pra lá Mulheres lindas, casa pop, festa na mansão Todo dia, toda hora, amigos, relógios da hora Andava no caminho mal, tudo era ilusão Mas um dia na minha vida entrei num beijo sem saída Achei que não ia sair mais, que não ia sair mais Foi quando ouvi uma voz dizendo assim para mim Filho, eu estou aqui, se você quer sair Levante suas mãos e vinha comigo então Disse, eu quero o senhor ser campeão vencedor Oh glória, ele mudou a minha vida, reescreveu a minha história Agradeço a Deus na minha vida, é só vitória Pra ele eu canto, eu canto sim Me fez campeão pro mundo, eu já morri Ele mudou a minha vida, reescreveu a minha história Agradeço a Deus na minha vida, é só vitória Pra ele eu canto, eu canto sim Me fez campeão pro mundo, eu já morri Ele mudou a minha vida, reescreveu a minha história Agradeço a Deus na minha vida, é só vitória Pra ele eu canto, eu canto sim Me fez campeão pro mundo, eu já morri Ele mudou a minha vida, reescreveu a minha história Agradeço a Deus na minha vida, é só vitória Pra ele eu canto, eu canto sim Me fez campeão pro mundo, eu já morri Obrigado meu irmão D.D. Júnior Que Deus abençoe Amém meu irmão, glória a Deus